Eu não entendo, porque todas essas notas na minha conta Eu não entendo, porque todas essas notas na minha conta Acho que deve ser o sucesso que eu faço Ou as notas que eu carrego na pele Acho que ela quer manter um laço E é por isso que ela me persegue Sempre que você me persegue Eu tento fugir de você, mas você me acha Em lugares que não dá pra entender Marroca pirata, ela tem um estilo big, big, big Essa bitch é muito safada E ao mesmo tempo muito gostosa Mas tem uma coisa que eu nunca entendo Não consigo ficar longe de você Te vejo pelada, já dá pra entender O telefone toca é você Eu sei que você tá querendo me ter Mas hoje eu não quero você Hoje eu não quero coração Hoje eu não quero você, minha mãe Tudo que eu quero é lucrar Não adianta me ligar Você sabe que eu tô no conto do olhar Para fingir na minha pele Obrigada, ela tem que te amar Mas me esqueça Então pense me esqueça Você sabe que comigo é sexta Eu não quero você, minha mãe E a cara de anjo Ela não é o que parece Ela não é o que parece Sempre que tá comigo pede um back Ela sempre pede um back Pede um back Eu não entendo Porque todas as vezes as notas na minha conta Eu não entendo Porque todas as vezes as notas na minha conta Como ela é conta Ele sempre faz a fama Ele sempre traz a cara Como eu fiz, fizemos uma bomba É só pedir, não abandono 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 É só pedir, não abandono